Olá seres desconhecidos, queridos falando, bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3, beleza galera? Entre um episódio e outro, eu quero ver os dois seguidos na verdade, então o último episódio acabou de acabar e eu tô começando esse agora, então vamos continuar aqui, viu? Vou prosseguir aqui até a missão e eu tô... eu tô querendo arrumar... não, não, sobe o cabelo eu quero arrumar o meu inventário de novo, eu queria muito saber qual é o botão que faz ir pro lado, mano que o inventário, tá ligado? Em vez de eu apertar ali, eu quero arrumar isso aqui, ó eu vou utilizar isso aqui, eu vou tirar essa poção, tacar de volta e eu vou... eu quero pegar... eu tenho que comprar mais comida, isso aqui tá acabando vou colocar isso lá e colocar isso aqui também, beleza tem que parar em algum lugar pra comprar uma comida aí beleza, eu só tô com medo da missão level 30, galera tem mais afogadores ali beleza, eu queria muito mudar... eu também vou mudar logo, na verdade o... o... que bicho é esse aqui? é o... o botão eu quero mudar também, ó, M, vou apertar M, não é M não é Tab, eu quero deixar selecionada minha magia a de fogo, mano a de fogo, eu quero a de fogo selecionada, isso como é que eu seleciono, ó, pera... hã? Meditação não, 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 eu não quero meditar só quero trocar minha magia, ó, tá ali naquela ali, eu quero colocar, ó causa dano de fogo eu quero colocar essa aqui, ó explosão, não, eu quero colocar essa eu quero selecionar Igni, tá aí nessa aqui, ó, influenciamento do oponente só que eu quero essa enter ai, sério, é tipo C, tá ligado? X, Z não, isso aqui é só assim, é calma tá tudo bem, cadê o que? nossa, eu tô muito devagar, mano deixa eu salvar aqui, viagem rápido, né, tá salvo, beleza tem uma missão aqui o que? então, vão nos matar e levar lá mesmo assim então eu mato ela, eu mesmo estou procurando um homem, responde por Hendrick o que você quer com ele? quero falar com ele sobre o que? me dê uma garrafa de algo forte você tem que ir embora vou abrir a porta dos fundos para você não terminei de beber ainda não terminei de beber vou fugir de alguém taberneiro, vodka quem é esse? parece um bravo guerreiro tem duas espadas, tá vendo? ei ô, do cabelo cinza pra que é que você tem duas espadas? cara, sua mãe será que ele tem um pinto extra dentro das calças também? você é surdo, caralho você vai dizer quem é ou eu vou ter que soltar a sua língua com a minha faca? se afasta ou morra, sou um bruxo sou um bruxo sou um bruxo ouvi você se perguntando sobre as minhas espadas uma é para monstros a outra é para humanos só tenho um pinto no entanto caso queira saber sobre isso também não toquem nele não olhem pra ele bruxos são piores que leprosos eu vi um em combate uma vez matou meia dúzia tinha sangue por toda a parte o desgraçado não tinha nem uma gota de suor esse fede a cadáveres se quiser descansar, venha comigo tem um banco que você pode usar eu entro na cabana e lá está o caipira com o que parece ser o filho dele eu não quero descansar eu quero perguntar sobre o carinha que eu falei obrigado por não começar uma briga com aqueles porcos não costuma enfiar o nariz na vida dos outros vai passar a noite? não estou procurando por Hendrick ele vive em Hetherton não sei onde fica isso do outro lado da colina e olhei para lá esta manhã e vi um brilho estranho os imperiais estão atacando talvez pensado sobre Hendrick algo mais que possa me contar sobre Hendrick sujeito estranho ele chegou sabe-se lá de onde sem motivo aparente pegou uma viúva cujo marido morreu de uma facada por umas migalhas de pão os homens do barão não gostam de forasteiros é e ele fica fora do caminho deles parece sempre saber quando estão vindo e sempre consegue desaparecer obrigado taberneiro é boa isso foi boa hum saudações não não passar bem eu apertei S sem querer galera eu ia apertar W cadê o velhinho mano tinha um velho aqui quero falar com o velho eu quero comprar comida comida aqui onde é que tem um aqui já tem um quadro de missões vamos dar um olhar você tem uma filha nova amor eu sei procure onde quiser um dia desses você não vai ter tempo de esconder ela eu peguei tudo e você vai assistir a todos os rapazes escudendo ela até ela desmaiar eu acho que eu vou meditar pra passar o pra passar galera tá em é em não é tab tab aí ó o que que vem faz as transmissões aqui mano quero selecionar selecionei não selecionei coisa nenhuma não selecionei sim se eu apertar aqui aqui é tá com fogo esse que é bom galera mas eu tava querendo tá eu quero apertar tab espaço e vamos dormir meditar até as 19 pra ele atual não vou meditar até as sete da manhã beleza meditei aqui ai beleza é essa vale é bom até não é ruim não tá deixa eu seguir aqui essa missão acho que eu vou fazer uma missão mais de boazinha que eu peguei no quadro de missões né deixa eu ver se tem alguma missão mais boazinha ai 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 talvez não tem uma missão mais de boazinha né talvez não tem mesmo vamos seguir ali então vou o caminho mais raiar só não sei porque ele dá com a cabeça do grifo ali apodrece será que dá pra fazer uma sopa sopona velho talvez seja gostoso né vai ser igual sopa de carinha ouviu falar daqueles cavaleiros negros doentes que foram mandados pensei que aquele povo ia ter uma missão ali mas não tinha nada não tinha era nada ali cara tomara que não seja mas você não deve outro então sério vambora cavalo go go cavalo go cavalo pode cair um segundo tô chegando tá foi longe esse lugar aqui o ar está estranho como uma adega em um dia quente e a névoa calma lá carpiado calma lá carpiado eu tô tentando acertar isso com a besta mas não tem efeito É Vamos sair daqui de cima Pegando fogo, bicho? E aí, quem é que gosta de pegar fogo aqui? Beleza Não tem nada pra lootear Aqui tem Ai, que Pega fogo aí, ó É doido, mano Acalme-se Já passou Sim Já passou Tudo passou E nunca mais voltará Nunca esquecerei aquilo Estou procurando por um homem chamado Hendrick Ele supostamente mora nesta vila Sim Ele morava Não mora mais Pegaram ele naquela cabana Se tivesse ouvido os gritos Senhor, se tivesse ouvido como um homem pode gritar Como ele sofre Conte-me o que aconteceu Conte-me o que aconteceu aqui Passo a passo Eles os levaram Levaram a todos O sol estava se pondo, sabe? E os céus ficaram vermelhos como sangue Eu pensei Que estranho Os sapos Não estou ouvindo os sapos O que é isso? O que está acontecendo? Os sapos Oh, nossa Eu não sei o que aconteceu ali Foi terror por toda parte Hendrick gritou Então ele implorou No fim ele não conseguia nem gemer Que emocionante Que emocionante Até me ver Eles não ficaram muito tempo Os horrores No entanto A vila congelou Como se estivesse no auge do inverno Você estava na cabana Quando eles se foram? Não E eu não vou entrar lá Nunca mais Adeus E fiquem em paz Um 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 Nossa Cadê? Nossa Eu vim aqui só para isso Ah, estava aqui perto O que eu tenho que fazer Ah, deixa eu ativar Essa parada Caso ela já não esteja ativada Eu queria muito Comprar comida Já falei Torturaram-no Quem sabe deixaram algo passar Apenas vai escolher as calças dele Talvez tenha Escondido de bom Nas botas Na calça, né Nas botas É difícil Entra Nos bolsos As calças estão duras Como se penduradas Para secar no inverno Ai, vamos pro prazo Quem sabe Tem algo escondido No jibão Droga Está frio como gelo Não tem nada aqui Na bota Como imaginei Da primeira vez É melhor ver as botas Sangue Coagulado Uma chave escondida Na bota Tenho que achar A fechadura Deve estar por perto Espero Usar o negócio de bruxo Mais alguma coisa aqui Para eu empilhar Não Tem uma brisa Deve ter algo Debaixo Destes escombros Acho que tenho Que fazer Uma faxina Abra-se Tenho que andar Com cautela Desaparecida Tamara Stranger Filha de Barão Sanguinário Supostamente Sequestrada Recompensa Generosa Para quem Encontrar Ou trouxer De volta Voltar Resominar Opa Interessante Vamos acender Vamos acender Dar uma olhada Um livro Caixa Pagamento Por uma saca De grãos Valor devido Por carregamento De carvão Hendrick Estava se passando Por comerciante O que é O que é isto Anotações entre os valores Do livro Caixa Esperto Só que a gente Títulos Interessantes Desaparecido Procurado Porco Bêbado Conflito Com uma bruxa Desaparecido Com uma bruxa O sujeito Foi parar Em um pântano E encontrou Uma bruxa Houve conflito Causa desconhecida Encontrar a bruxa Falar com os habitantes Na vila De Centro Bosque Desaparecido E procurado Desaparecido E procurado O sujeito Apareceu Em Skellig Também foi visto Em Novigrad Aparência Sem modificações Cabelo acinzentado Cicatriz no rosto É ele Evita contato Com os outros Porco Bêbado Porco Bêbado O tal barão Hospedou pessoas No seu castelo Ou devo dizer No seu forte Obtido Ilegalmente Motivo Desconhecido Fale com o barão No poleiro do corvo Interessante Alerta de cautela Alerta de cautela Estou sendo observado Não sei por quem Ou por que Sinais preocupantes O cachorro fugiu A água no balde Congelou Observei um brilho Estranho no céu É um mau presságio Segundo os habitantes locais Mas tinha tudo De algum modo Eles descobriram Que Hendrik Estava procurando por Siri Por isso o torturaram Cheguei tarde demais As minhas únicas pistas São o barão E uma bruxa Droga Tá Beleza Isso aqui eu já tinha visto Ah, eu vou fechar Bora, fecha Vai chover Nossa, tá longe não Vou te chamar o Carpeados Bora pra cá Bora Não, o que eu tô fazendo O que eu tô fazendo O que eu tô fazendo Tá, não sei se a missão Level 30 Mas vamos Vamos continuar seguindo Aqui Por enquanto Tá tranquilo Tá chovendo também Ai, ai, ai Ai Vamos meter o cara aqui Falou, meu irmão Tá, deixou Aquele cara foi embora Ou estava lá na vila Eu vou por aqui Eu vou por aqui, né Os caras não estão me seguindo mesmo Bora, cavalo O cavalo bate em qualquer quina Aqui de cerca Ele para igual Ai, ai Opa Cortar um caminho aqui Pelo meio do mato Vou até descer Homem do barão Não quero ativar Essa parada aqui Véia de rápido Ah, eu tenho vários pontos Já marcados no mapa Tem três, na verdade Calma lá Deixa eu ir lá Falar com o barão Aperto daqui até Ai, eu descobri Como mudar, galera O botão de Aqui tem um Tem um cara que vende coisa O botão de Um pouco de sidra pra você Ou talvez com alho seco Minha dispensa não está Exatamente cheia Mas o que eu tenho Com certeza vai agradar Legal É, o máximo que tem aí Quando você roda a bolinha do mouse Ele troca de feitiço Tá bom Posso vender isso aqui, mano Acho que eu vou vender Essas roupas Trouxas aqui Beleza Ele tem um livro De missão, né? Acho que é um livro De missão Esse aqui Vou comprar De missão, exato E eu quero Deixa eu ver aqui O que é mais barato São 25 45 105 E 300 Ixi Nossa Eu quero Uma coisa Calma aí Já são 50 50 Doração 5 segundos As duas São iguaizinhos Vou comprar Esse aqui Ok Deixa eu ver Quantos mais eu tenho Eu tenho 200 Acho que eu comprei Esse aqui também Tá, vamos lá E pronto, cara Foi bom fazer Começa com você Adeus Adeus Eu comprei já O item de missão Ali, né, mano Peguei já O item de missão E aí É maravilhoso Tá, eu vou Só equipar aqui O item novo Aqui Comidas Comestíveis Eu vou trocar Essa carne aqui Essa carne E essa bagaça Aqui Vamos trocar Para aqueles dois Ali Pronto Levou Ah, é Esses dois eu posso deixar Mas só tem um Um de cada Vamos Pronto, agora Eu posso ir lá Falar com carinho Eu vou por aqui Velo meio do Negócio Que vem, vai Velo meio que não tem Passagem Vai, corre Corre Não Não dá pra passar Ah, é por aqui Nossa, a câmera mudou Sozinha Alto lá Alto lá Alto lá é o que Meu Ai ai Eu sou um bruxão Meu rapaz Ah, esses são os caras que estavam lá Eu fiz Ele me trouxe até aqui Ele me trouxe aqui Tenho que falar com o barão Então Sobre o que? Sobre algo importante E só com ele E só com ele Está bem Lodren Deixa ele entrar Se ele causar problemas Bem Somos maioria Abre o portão Sargento Ardal Tem um bruxo querendo falar com o barão Não quero bagunça Entendido O que você acha? Oh Droga O guarda te chamou de sargento Você é um soldado de Temeria? Não é da sua conta, parceiro Ei, pra onde você está indo, porra? Interessa pra você ser palhaça Desertou? O exército de Temeria não existe mais Então o que estão fazendo por aqui? Tivemos que fazer uma escolha depois que os soldados negros nos deram uma surra Deveríamos deixar passar e tentar viver vidas normais Ou continuar resistindo Entrar para os grupos de guerrilha E lutar pela nossa amada Temeria Até que a morte nos separe Escolhemos a primeira opção E o barão é o seu comandante? Hum É... Comandante Eu te falo Eu te falo Onde está a grana Seus compassos dividiram o dinheiro A gente tem um baú ali, ó Pelo menos é o que eu teria feito Agora, cala a boca Guarda o seu coração Será que você vai tacar a fome nele aqui, Redabé? Se melhor eu fazer isso, não O cara mais louco desse Chega Não me importa como fará Mas as entregas deverão ser semanais Não vais ficar para um chá Não Além do mais Você tem outro convidado Esse é o barão Veja só Nem ficou para o chá Apesar de toda a tagarelagem Sobre como a nação tem cultura Eu também é Não vim aqui para jogar Começa a falar Eu sei quem és Acredito também saber por que vieste Vamos conversar lá dentro Sinta-se em casa E agora? Onde foi que coloquei a maldita vodka? Ah, ali está Uma dose Ai, garrafa verde, mano Eu queria fazer ele beber algo Por que não? Vodka de banho sempre faz bem, olha Um homem do meu agrado Hum Com Folteste Mork E o paradeiro de Nátalys desconhecido Com quem diabos Um temeriano leal pode beber hoje em dia? Ah, talvez eu tenha feito ele Você tem uma sua companhia Isso basta Direto ao problema Sou Felipe Stranger Embora os bundas moles daqui me chamem de barão sanguinário Geralt, de Rivia Os bundas moles me chamam de o carniceiro de Blaviken Eu já disse Sei quem és A verdade seja dita Esse é o único motivo para estarmos conversando Gostas daqui de Velen? Ahn Não, vamos ao ponto Vamos ao ponto Não vim aqui para falar da paisagem É, exato Eu sou o bruxão, cara Eu li com outro Pode ser mais direto Isso é uma ameaça Isso é uma ameaça A hora vai contar a historinha Ela disse que alguns monstros da floresta atacaram antes que ela pudesse alcançar a vila É, ela não é fácil levar o bruxão, né, velho Triste, triste O que? O que? Cirila Enquanto você estiver conseguindo, você não poderá acessar o inventário ou usar sinais Nossa Tá, eu vou terminar o vídeo Deciso sair deste lugar Até porque... Olha isso, mano Isso, não dá para dar zoom na cara dela Ela tá mó velha Mó velha mesmo O... Eu vou terminar o vídeo até porque são 29 minutos já Então é isso, galera No próximo vídeo, pelo menos vamos continuar com a Cirila Deixa eu salvar aqui o jogo Salvar E... Voltar ao menu principal Ok Então é isso, galera Quem gostou do vídeo, clica em gostei aqui no meu botão de curtir do Facebook Se inscreva no seu canal para se gostar dos novos vídeos E compartilhe o vídeo para o canal crescer e consequentemente eu trouxe mais conteúdo Falou F10 Tchau 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 Tchau